E aí galera o farol do lado motorista do lado esquerdo olha como é que tá galera seguindo a sequência aqui o carro agora tá limpo a pintura tá um pouco fosqueada que até por isso que a gente vai tá fazendo polimento tá mas tem muito verniz né acho que ele nunca foi polido a gente tá indo pela primeira vez aqui o alimento o motor tá limpinho já tá seco a coisa curiosa painel frontal desse carro é preto geralmente é é branco né preto esse farol já passou por um processo de polimento aqui que deu uma magoada aqui ó no verniz aqui do canto da do paralama estão vendo que tá fosqueado aqui ó não sei se a câmera vai pegar bem mas tentando aqui o máximo que mostrar né e infelizmente que esse farol aqui tá com o verniz muito danificado né e vai tentar dar uma recuperada nele mas o ideal mesmo que é tirar e dar um banho de verniz é isso aí pessoal o carro pintura tá até tranquila poucos arranhões né tá muito nessa suja aqui de piche né não tirar tudo isso aqui vai ficar zerado então as manchas de piche aqui toda essa lateral aqui mas é isso aí faz parte dos caixas de roda aqui ó limpinha para quem tinha visto antes né então depois das cartas de rodas caixota tão limpa zero né os pneus estão mais limpos mais a gente vai dar um trato escalotinha não tirar essas manchas de pretinho né para dar um grau nelas aí e é isso aí vamos seguir o polimento aqui daqui a pouco eu mostro o carro já polido aí para vocês aí no vídeo bom galera esse aqui é o farol que a gente pulei de pule o lado direito tá lá do passageiro ficou melhor do que eu esperava porém aquela coisa como o verniz está fraco possivelmente ele vai amarelar de novo então a gente vai fazer um procedimento futuro aí para aplicar um novo verniz nesse farol mais só com o polimento olha a diferença ficou muito bom né e aquela mancha que tava aqui ó não tá mais tá vendo tá espelhando bacana já pulei só essa peça aqui gravando aqui só para vocês verem aí o farol como ele dá uma levantada com o polimento galera o farol lá do motorista da esquerda olha como é que tá então a gente vai dar uma polida nele agora e vocês vão ver o depois aí ele tá bem judiado tá até pior do que o outro vamos ver como é que vai ficar bom galera já tá de noite aqui mais polimento concluído vocês vai dar pra ver bem mas coisa que coloco peço uma foto ou um vídeo do meu amigo johnny aí para colocar na trilha tá mas você vê as manchas todas saíram lembra aquela manchona que tava aqui saiu farol polidinho certo de noite mandando para ver legal e ficou top aí o carrinho e o capô brilhando e o farol de carro tá lá na condição muito ruim também e a revisão básica pessoal muita gente tem curiosidade de saber a gente tem um ranking aqui então vai seguir a tabela aqui com os itens básicos de revisão esse carro tem um diferencial que abriu a bobina dele individualizada só que a bobina é como ela individual e os cabos são individuais não entra na revisão mas só por curiosidade fica na faixa de 200 reais aí por bobina e cabo de vela né então um pouco salgado mas é isso aí é um carro faz na média de 15 km com litro 1.0 não faz muito mais do que isso porque é um carro pesado né mas é um carro bacana algumas pessoas usam esse carro para Uber né o meu cunhado usa esse carro para Uber né então até 15 km aí já né começa a compensar a parte disso já fica complicado então é isso aí pessoal se inscreve no canal deixe seu joinha compartilhe esse vídeo e e continua acompanhando dessa força aí para o canal beleza até o próximo vídeo E aí